O Benevenuto, vocês já devem estar sabendo aí no estado do Seraki, ele vai permanecer aí. Tem uma situação envolvendo o Botafogo e ele vai... É o... O Bustos do Independente, aquele mesmo que fez o gol. Que eliminou o Fortaleza da Copa Sul-Americana. Deixa eu abrir aqui. Aí. Deixa eu achar aqui, né? Segura aí, segura aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um do CSA ainda, segura aí, viu? Para aí para eu não perder aqui, pô. Para aí, para aí, para aí. Vou trazer a do Ederson também. Aqui o Bú, acho que é Bú, é Domingues Bustos. Ah, não, Domingues é o jogador, é Bustos, o jogador, Bustos. Do Independente, que fez o gol, aos 47 segundos no tempo, tá, eliminou. Esse aí vem para o Fortaleza. Fabrício Bustos, certo? Fabrício Bustos. O Franco também, que é o Alan Franco, do Atlético Mineiro, tá contratado. Alan Franco, então Bustos e o Alan Franco. Eu sou mal para falar espanhol. O Orejuela, do São Paulo. O Orejuela, quando vocês fazem esse recorte, deixa eu... Vou contar até três para fazer o recorte, vai. Um, dois, três. O Orejuela, do São Paulo, vai para o Fortaleza. Recortaram, né? Pronto. E tem, vai sair, ninguém especulou no estado do Ceará ainda, viu? Tá na bala, olha aí. O dentinho do Shakhtar Donetsk. Na Turquia, eu acho que é... Eu não sei falar o nome, não sei o nome. Shakhtar Donetsk. Para lá, sexta temporada. Já saiu de lá, inclusive. Foi pedido aí do Voivô, né? Certo? Certo?